A Pop Queen, um de 8kg Vou levantar aqui pra gente ver a criança Olha só o betelo garoto Ele é tão grande que a Objetivo não consegue pegá-lo por inteiro Olha só galera É o moaço arrebentando a boca do balanho Agora a gente vai fazer aquela parada As 5 horas da tarde aqui no Vamos fazer aquela parada No Juma A pousada do caniço